Deus pode enviar a sua lua, eu vou Deus pode enviar a sua lua, não é a sua mãe. Deus pode enviar a sua lua, não é a sua mãe. Deus pode enviar a sua lua, não é a sua mãe. Deus pode enviar a sua lua, não é a sua mãe. Deus pode enviar a sua lua, não é a sua mãe. Deus pode enviar a sua mãe. Deus pode enviar a sua lua, não é a sua mãe. Deus pode enviar a sua mãe. Deus pode enviar a sua lua, não é a sua mãe. Deus pode enviar a sua lua, não é a sua mãe. Deus pode enviar a sua mãe. Deus pode enviar a sua mãe. Deus pode enviar a sua mãe. Pois pois já é, Mou lupo, E nem me engano. E não é, Pois pois já é, Pois pois já é, Pois pois já é,